A CIDADE NO BRASIL Foi o gol dele, João? Foi o gol daquela hora Mas aí não valeu não, porque foi falta atrás O gol de João ali não valeu não Tem medo de não machucar, que ele entra rasgando aí Pela hora de moleque novo, os testosterona aí estão altos Hum, passou Legal quando o João Pedro já um luto Não tem o gol, só tem que jogar Não tem o gol, só tem que jogar Vai chutar Nossa, o gol tá feio aí Nossa senhora Go in O gol feio A bola sobrou, sobrou Seio bonito entrou dentro da rede